Meninos e meninas, espero que sejam todos bem. É muito triste ficar na escola com esse espaço vazio, esse silêncio, essa ausência de vocês. Temos aí um novo desafio. Vamos aprender muitas coisas. E tem uma coisa que eu sempre falo, que é quando cai o nosso teto a gente vê as estrelas. Estamos aqui num período de muita adaptação, muitas coisas novas acontecendo, não só para vocês, para a gente também. Nós estamos passando por um momento muito difícil, mas é um momento de nos reinventarmos. E por isso é que estamos aqui, nesse novo ambiente, nessa nova situação, nos reestruturando, nos refazendo de uma nova forma. Uma produção de saber que seja significativo, autônomo e extremamente legal. Então, esse é um espaço em que a gente está aqui construindo novas ferramentas para vocês não sentirem tanto a nossa falta, porque eu sei que vocês vão sentir, e nem a gente sentir a falta de vocês aqui. É um espaço de aprendizagem, de construção conjunta e colaboração. Mantenha, mantenha a confiança. E faça o que vocês têm que fazer, gente. Não é só curtir, pode se divertir, deve, ama a sua família, ama seus amigos, mas ama os estudos também. A gente continua com vocês, estamos online, estamos aí para o que precisar e já já a gente está junto de novo para se abraçar e se beijar e jogar bola e tudo mais. Solidão não quer dizer especificamente que você está só. Você tem os livros, você tem o conhecimento, você tem a companhia do estudo. Então, tenho certeza que, no fundo, todo mundo vai estar aprendendo muita coisa. Para a gente não está sendo fácil, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Obrigada pelo apoio. Mas dá para mandar um Pumping Heart. Piuu. 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 Piuu.